Estão prontos para ver... Tava Jonas se fudendo Estamos Capitão! Vocês pediram, então tá aqui Outlast 2 Eu não queria fazer isso, não queria Não queria, não queria Eu joguei aqui, sabe o que eu joguei aqui? Eu joguei aqui o demo, vocês lembram o demo do Outlast 2? Eu joguei o demo do Outlast 2 aqui Só que agora é o Outlast 2 Sabia não? Tá quente aqui gente, tá quente A chó tá pegando fogo Vamos começar a gravar, vamos Vamos, vamos ou não vamos? Vamos Vamos lá Novo jogo, vou jogar normal, normal Pesadelo o que? Outlast 2 contém violência intensa, conteúdo sexual, linguagem pesada Por favor, divirta-se Depois que você falar uma coisa dessa, não tem como não me divertir, né? Vamos lá Já avisei que vai dar merda isso Lynn Langerman, uma repórter investigativa Encontrou uma mulher agora Busca de respostas para a morte de uma jovem grávida Em circunstância impossível em uma área rural do Arizona Você é Blake Langerman, seu marido assistente câmera Grave tudo Ah, você encontrou o cara Grave tudo Nenhum de vocês é um lutador Para atravessar os horrores que aguardam vocês no deserto Suas únicas opções são correr Esconder-se Ou morrer Que maravilha Tudo o que eu queria Vambora Tá tudo em português pelo menos, né? Ainda bem Por favor, Blake Onde você está? Estou com medo É, pois é Talvez você não devesse ter ido investigar Ah, meu Deus do céu Não grita não, porra Para de gritar a peste Pera de gritar a peste Pera de gritar a peste Para de gritar a peste Dá pra gravar? Eu sou Lynn Langerman Aqui para o NewsTomorrow.net Estamos voando pela Reservação de Havasupai em Centro de Arizona Em procurar as origens De um víctor de suicídio Ei, Lynn Eu não acho que você deveria dizer Murder Não sabemos se ela morreu mesmo Foi o que a polícia diz A polícia se matou Mas eles estão querendo Olha a merda Ela está grávida, né? É Olha lá Meu Deus, é o que é isso? É Jesus Não Você viu a luz, morreu Ai, não Está viva Ai, meu Deus Está bom, calma Outlast 2 Ai, meu Deus do céu Perigoso até na calça ele cagar O que houve? Acordei aqui? Não, não Não, não Não, não Não, não A praga ainda está valendo Eu não quero ver Jesus Não quero ver Não quero ver Papai Noel Não Ai, acorda Não Não quero saber disso Eu tenho que continuar jogando isso aí, produção Não veio encher o meu saco? É Entendeu? Então, tá bom Então, vamos lá Então, vamos lá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, eu lembro que no demo saiu os capeta aí de dentro Ai, meu Deus do céu Sai daqui Ah, calma O que é isso? Mais imagens Ai, meu Deus Ai, ai Olha, Jesus Jesus está ali Jesus, eu estou vendo Jesus Ué Tem um cara ali Olha Jesus Me ajuda, Jesus Por favor Não vai dar não Por favor Eu realmente precisava só ajuda Essa era a melhor hora Para voltar a ser agora Pode ser? Não? Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei Tem um troço preto ali Tem um negócio saindo da parede Tem um negócio não Olha, olha o som Olha, olha as mudas Ai, meu Deus Vai abrir O capeta vai vir Ai, ai Olha o capeta Olha o capeta Olha o capeta, tá aqui Ah Tem demência? Capeta, ai, é não Ai, passei Ai, calma Calma, tensão Tensão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, agora está escuro Não quero ir para o escuro Vamos voltar Vamos voltar Nada de escuro Nada de escuro Vamos voltar Vamos voltar É um bundão? Vamos voltar Volta tudo Volta tudo Que eu não quero ir para o escuro, não Não quero ir para o escuro Não quero ir para o escuro Mas tem que ir para o escuro, né? Sim Eu estou com medo de olhar para trás também Vai que tem um diabo Eu também não vou olhar para trás, não Melhor ir para frente Então vamos para frente Calma Não dá para correr, tá? Só anda assim, tá? É, é Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu não quero olhar para trás, não Não, não me faz olhar para trás Não me faz olhar para trás, não Na moral Não me faz olhar para trás Ai, meu Deus do céu Garota do diabo Que porra é essa? Eu não me disse Ai, meu Deus Não está dando para mim, não Não está dando não Tá, eu tenho que apertar aqui para abrir Tá bom Acidente Sai do acidente Beleza A câmera Porque em todo Outlast Você é fortemente armado com uma câmera Beleza Acidente F*** F*** Ih, a mulher está morta Vamos descer na morte Moral aqui Espera aí Escorrega Ai, meu Deus do céu Está deslizando Beleza Vamos descer aqui agora Calma Calma Vai Soltar da beirada Beleza Shift corre Ó O mesmo importante É ser capturado em vídeo Tá Ó, tem que gravar uma coisa importante Gravado Tem um negócio piscando ali Ah, a visão noturna é F É o problema E a bateria Ó Ih, curativo Ah, tá Ah, legal Menu Menu interessante, né Vamos para onde agora? Eu não sei Também não tenho Eu vou ter que usar a visão noturna aqui aparentemente, né Ah, que maravilha Tudo que eu queria Andar no meio dessa montanha Do, 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 do diabo Isso já... Eita, porra O cara acabou de ver que isso não aconteceu na queda O que é meio óbvio, né Já que uma queda não amarra um cara numa árvore e mata ele, né É verdade Eu não tenho mais bateria Eu não tenho... Olha, meu Deus do céu, cara Segura pra trás Olha, eu vou olhar pra trás e vai ter o diabo Ah, não Tá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tô me sentindo no coleste Eu tô me sentindo no coleste Lembra do coleste? Eu lembro do coleste Ai, meu Deus do céu Tô filmando isso aqui? Como é que é? Tem a casa ali A casa do diabo que vai te matar Ai, Jesus Ai, meu Deus do céu Eu tô vendo uma pá ali É a arma que você tem que pegar É a pá Pega A pá Pega pá Pega pá Pega Eu não quero Esse cara só pode estar de sacanagem Pega Pega pá Nem é a pá Nem é a pá Nem é a pá Nem é a porra do Pega essa merda Só pode estar de sacanagem Esse cara aqui Só pode estar de putaria Ele quer que eu entre na casa É isso que ele quer Que eu entre nessa casa Do inferno Não tem ninguém Não tem ninguém não, né? Tá bom, obrigado Tá fugindo, meu parceiro Corre Ai, meu Deus Escuta aí barulhos Corre, corre, neguinho Corre, neguinho Corre, corre, corre Vai, vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Tem um capeta ali O que que tá acontecendo aqui, gente? Irineu Eu quero ir embora daqui Sai daqui Corre, corre, diabo Ai, meu Deus Corre, corre, corre Não quer saber de Não quer saber de porcaria nenhuma, não Vai embora, vai embora Ai, não, não dá pra ver, não Ai, meu Deus Tem que filmar essa merda Ó, o altar do diabo aí Do sei lá o quê Vai, filma esse treco aí Eu escutei gritos, meu Deus Eu escutei gritos Eu não quero gritos Eu quero ir embora Eu quero ir embora Calma Ai, meu Deus Filha da puta Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu entrei na casa do diabo Eu entrei na casa do inferno Do, 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 do capeta Vamos sair daqui Vamos, vamos sair daqui Vai, vai, vai Vamos sair daqui Vamos, vamos, vamos Fechado, não dá Tá Sai daqui Desbloqueei Abre essa porcaria E vamos embora daqui Aqui Vamos lá Não dá pra ver nada Tudo escuro Tudo escuridão profunda Inferno Corre, corre, neguinho Corre, meu filho Corre, vai embora Corre que o negócio Tá pegando fogo aí O negócio tá esquisito O negócio tá bravo O negócio tá violento Ai, meu Deus do céu Satanás, sei lá o que Meu Deus Que que é isso Lamentação da parteira O bebê tá chegando Prepara a foice Sei lá o que É uma música do diabo Larga essa porcaria Ai, meu Deus Mataram um bebê aqui Meu Deus Ai, socorro Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Que que é isso São bebês mortos Ah, não Não faz isso comigo Gente Ai, eu pisei nos bebês mortos Ai, meu Deus do céu Ai, corre Corre, meu filho Corre Ai, meu Deus Ai, socorro Ai, vamos Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Peraí, peraí Para tudo Para tudo Um minuto Que o meu headset Tá acabando a bateria A gente não quer que isso Aconteça no meio do negócio Tá, peraí Vamos lá, gente Vou recarregar Que tá acabando aqui Recarrega essa porcaria Bota aí Beleza Ó, temos um buraco Se a gente arrasteja Isso, meu filho Passa aí E vamos fugir dos diabos Vai, vai, vai Corre Daqui tá mais ou menos Para chegar Não tá muito bom não Tá muito bom não Mané Prefiro chegar aqui assim Eita, porra Olha o barulho Viu, viu, viu Escutou? O diabo falando ali No meu ouvido Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, caralho Ela tá aqui Meu Deus do céu Corre, corre, corre Corre, corre Ai, meu Deus Ai, me matou Essa mina Ela é louca Ai, Jesus Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Pelo outro lado Pelo outro lado Eu não posso encontrar Essa mulher, não Ai, meu Deus Ai, eu aqui Olha aqui Ai, meu Deus do céu Vai me matar Ela faz coisas absurdas Tá bom de outlast Pra mim, tá? Arregou E aí, meu Deus do céu